Cirurgia cesariana atrapalha a energia no chakra básico? Sim, na verdade toda cirurgia que abre o seu corpo, onde você cortou ali os meridianos são cortados e vai demorar uns 3 anos para você restabelecer o fluxo energético correto naqueles meridianos. Mesmo assim ainda seria ideal você ficar aí mesmo massageando a sola dos pés com uma bolinha de tênis para ativar os meridianos dos pés para ir reativando os fluxos do seu corpo, porque cada corte que você tem corta os seus meridianos e afeta o seu fluxo energético.